É, imagina que eu tenho aqui na minha mão um crânio, pedi aqui para o Marquise para arrumar uma e não consegui, falso né, falso, podia ser falso, mas só para mostrar, imagina que eu tenho na minha mão um crânio, aí você olha um crânio, não dá para ver nada, que é tudo igual né, tudo igual, imagina que a partir disso a polícia consegue criar um rosto e através desse rosto descobrir a pessoa, quem era a pessoa que foi morta, consegue entender isso? Eu vou mostrar para você uma história agora que parece série policial de investigação, é um fim de desaparecimento, é o fim de um desaparecimento misterioso que já dura 4 anos, a polícia encontrou um corpo e através de uma tecnologia inovadora, a perícia conseguiu reconstruir o rosto da vítima, E aí fez a comparação da imagem com fotos de desaparecidos e bingo, encontrou a identificação de uma pessoa que estava sumida desde 2016, dá uma olhada no que é a tecnologia a serviço da investigação. Há 4 anos, um homem desapareceu na região central do estado, um tempo depois, uma alçada foi encontrada, já não era possível fazer a identificação a partir das impressões digitais, a família não havia procurado IGP com dados para comparação da arcada dentária ou exame de DNA, o que parecia um caso sem solução, foi transformado com a ajuda de materiais simples, como um telefone celular. Não foi nem máquina fotográfica, foi celular. E fizemos várias imagens, como se fosse uma representação de um escaneamento, várias imagens em diversas incidências desse crânio, para passar todas essas imagens para um ambiente virtual e lá ela é modelada e se faz o 3D. Os peritos decidiram apostar em uma nova tecnologia. O crânio foi digitalizado, o que permitiu uma reconstrução em 3D, estimando a ancestralidade, a idade e o sexo. O que gerou essa imagem, que foi comparada com as fotos dos desaparecidos naquela região. Um deles era muito semelhante à imagem gerada pelo computador. Foi aí que o Instituto Geral de Perícias entrou em contato com a família, que forneceu material genético e o exame de DNA comprovou o parentesco. A simulação feita por computador também deve ajudar a reconstrução de acidentes e cenas de crimes. O caso da comparação facial do desaparecido gaúcho de 4 anos atrás foi parar na revista Journal of Forensic Sciences, uma das mais conceituadas na área. A nova técnica poderá ajudar a identificar outros desaparecidos e deve servir de exemplo para peritos de todo o mundo.